Assim como Virgulino Lampião, fugindo da volante que oprime os irmãos É o cotidiano do povo da favela, que vive e sabe o que acontece nela Convocação, Segipe, Bahia, Lagoa, do sertão ao litoral nossa voz ecoa A chamada pra revolução, Nordeste vivo irmão Mas será que eu sou o mesmo, assim como disse-me um espelho Ele relatou pra mim, nunca mais ter medo, ele me contou que o mundo tá ficando azedo Que a malícia rola no sentado dedo desse meu espelho Pra mim ficar ligeiro em duto, e não levar um susto Dos pregos, dos buchichos, dos bicutos, dos porcos, dos partidos, dos corruptos Das trama, das piranha, dos coturno, nos rolés noturno O espelho me diz, olhando na minha cara, você é o mesmo cara Sonhando num rolé de Opala, R.A.R. rima rara Por pouca que se mata, por cadar, que nós nos correm, cama em casa em casa Mesmo sem saber onde está, também quero conquistar Seguindo a linha Rap Gangsta Se essa letra é pra esgrachar, porque ela tem crachá Seguindo a linha Rap Gangsta Madriga nela, pena e cabelo twin, homem de uma só palavra vale mais que ouro Quantas vezes vou falar minha vida é isso aqui, e quantas vou repetir que isso não é um jogo E bop ouro de tolo aos desafortunados, e seus castelos de areia escorrem entre os dedos Agradeço nessa vida nunca fui de balo, e aos que foram acendo vela no 2 de novembro Quando deito tenho os pensamento conturbado, quando lembro que famílias vivem ao relento Enquanto isso enriquece os putos no planalto, e o meu povo por aqui vive no sofrimento Na quebra de camisa larga de cap danai que eu não posso andar Os pregos já vem de uma taca apontando pra mim e mandando deitar Sem tempo de argumentar, nem mesmo dizer o seu nome Já é agredido, humilhado, sem contar os casos que forja fragoso De longe lá vem os homens, meu mano quem fica é outro Não devo mais, não sou otário, fica e vira presa fácil pra lobo Vida que segue, niga Atento com os verme, niga Sujeito homem aos que correm, aos que morrem na briga Quantos se foram no bote, sem tempo pro saque No pente dele, intactos 30 Pois nessa cidade, o que menos vale é a vida E quem apanha da vida, em outras vidas revida Pensam, não será minha vida, vai ter que ser a sua vida Liga, quem manipula os niggas e a mídia Para que os nossos se agridam, no ódio em pró do que brilha Essa fumaça me deixou, ou que tonto Desligo o micro-onda, que o presunto tá no ponto E vamos voltar pra bica A forca desse aí foi a língua, no corre é um leão por dia E o nosso, nós no mato ainda Gladiadores e presa, presa Essa fauna dança, valsa com cão vacilão Que não sabe onde brisa Reprime o efeito e não para a causa A causa da revolta de muitos É essa violenta polícia Essa insolência política Sonolência, justiça, sangrenta e raquítica Mídia, mas um esquema racista Menor vai pra treta de 40 Na cinta mais pesado que ele Nordeste unido na treta Com letra que queima nazista Dilema anarquista Tem paquitante com a paquadrada na cara do boy Vai, desce do prisma Não pisca, senão você se complica Nordeste na pista Vida que segue, nega Se liga Joe, nunca falo a favor São 27 anos convivendo Com a maldade de pé estou O terror do Zé por vinho E dessa vez Eu não tô sozinho Faço rádio nos irmão Da minha gangue Se é nordeste Cabra da peste Respeite aqui Aqui não tem moleque É Maceió Vítica Zona Oeste Onda bala Canta pra coroa O pivete Corra pelo certo Não seja mais um lombo errada Não queira sua vida Na mira da quadrada Cê tá ligado Que o crime não dá falha E o aval vem das cadeias E cabeça rola Bandeixa por aí afora De Maceió a Salvador Sergipe não importa Só quero tirar Esses pesos das minhas costas Antes que Deus fale comigo Que chegou a minha hora Sistema Esquece da gente Mas a pirma é forte Só fode com a gente Quer ver de pinote Um sonho com as glock Poc, poc Quebrado ainda sofre Meu povo ainda sofre Bala na cara De quem desacredita Não é sendo terrorista O que rima é fato É a realidade Lá do meu estado É os mano encarcerado Iludido com crime É os mano endividado Então não subestime Na cena do louco É pé embaixo Nordeste nativa Na conexão com o chegado Cabeça seu peste Cê tem que ser guerreiro Não caia na armadilha Do governo Pra eles Vai morrer ou ser preso É a mesma coisa Então se tiver opção Se saia da boca Sergipano Vida louca Das guerras diárias Mata um leão por dia Pra teu pão em casa Pode falta qualquer coisa Coragem não falta Sergipe, Alagoas, Bahia O rap não para Triloco, triloco Realista até umas horas Favela é favela Só os guerreiros que cola Então nós tá firmão na trajetória Rap nacional fazendo história Direito e falsa esquerda Farinhas de um mesmo saco A maioria dos políticos São mal intencionados Rouba o cofre do estado Abre mão do seu mandato Quase nunca é caçado Apenas renuncia o cargo Brasil pai do descaso Cada vez mais defasado Onde a justiça é corrompida E pune só quem vem de baixo Humilhado, algemado Espancado, encarcerado Teve o flagrante forjado Fui arrastado e assassinado Sem argumento contra os fatos Bem correto é o ditado Que a corda só arrebenta Pro lado mais fraco O povo desinformado Pela mídia alienado Iludido, conformado O sistema é implacável Trabalhado que é lesado Tem seus direitos negados Com salário miserável Ainda paga imposto alto Senador e deputado Envolvidos com narcotráfico Financiam sua campanha E exterminam adversários Porra não fique parado Não dá pra ficar calado Valores foram trocados Inocentes viram culpados O crime sempre cobra caro Julgado e sentenciado No tribunal da favela Moscou já era um abraço Tem que ser guerreiro nato O tempo tá ficando escasso Ganância, dinheiro fácil Resista se for tentado Deus nunca vai abandoná-lo Pois tu és abençoado O futuro das crianças Com fé podemos mudá-lo E se é bem-lo O último History O tempo tá ficando escasso O tempo tá ficando escasso E se é bem-lo O tempo tá ficando escasso É bem-lo O tempo tá ficando escasso O tempo tá ficando escasso E se é bem-lo